Já estão abertas as inscrições para a Mostra Sururu de Cinema Lagoano. O evento foi criado em 2009 e chega agora à 15ª edição com uma programação diversa e inclusiva. Veja na reportagem da Maria Maciel. Criada em 2009, a Mostra Sururu de Cinema Lagoano sempre manteve o seu compromisso com o público de levar para a tela grande produções locais sobre diversos temas. E essa edição é ainda mais especial, porque a Mostra completa 15 anos. O cinema alagoano vem crescendo muito e a Sururu teve um papel muito essencial nesse crescimento, porque é a principal janela de exibição dos nossos filmes. Então foi um espaço de estreia para muitos diretores e para muitos filmes alagoanos e esse ano vem com uma grande debutante e a gente vai preparar uma programação muito bonita. A novidade desta edição é a Mostra Inclusão. Vamos exibir filmes com todos os recursos de acessibilidade na tela. Então as pessoas vão ter a oportunidade de assistir um filme que esteja com audiodescrição, legendas LSE, com intérprete de livros. Então tudo isso vai estar acontecendo no momento de inclusão e acessibilidade mesmo. Então é um momento muito especial para o cinema brasileiro no geral, eu acho, sabe? As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 de setembro, nas categorias curta-metragem e videoclipe. Você pode acessar pelo site, pelas redes sociais e é aberta para realizadores alagoanos e para filmes alagoanos. Então tem esse recorte específico de cinema alagoano e é isso. Se você tem um filme e é alagoano, venha se inscrever para participar da nossa Mostra. Além da Mostra oficial, a programação inclui a Mostra online, itinerante e também oficinas gratuitas para o público. Uma oportunidade para que todas as pessoas possam conhecer um pouquinho do cenário audiovisual do Estado. É um sentimento geral para as pessoas de orgulho e de pertencimento e eu acho que vai ser um momento realmente de confraternizar essa história e torcer para que perdure e que a gente comemore 20, 30 anos. A Mostra Inclusão começa no dia 26 de setembro. Já as exibições da Mostra Competitiva acontecem de 12 a 15 de dezembro no Centro Cultural Arte Pajussara.